Como instalar um WC suspenso. Nível de dificuldade, dois martelos. Use a instalação de um WC suspenso fixo na estrutura para o dotar de espaço de organização e dar uma nota de eco à casa de banho. Irá precisar de um móvel para WC suspenso, uma estrutura para WC suspenso, sanita para WC suspenso, botão de acionamento, tira-fundos e buchas de fixação adaptadas ao suporte. Tubo flexível de junção de água, massa de silicone, segmento de tubo de PVC, cola PVC, folha de lixa e vedante de silicone. Basta teres uma fita métrica, lápis, nível de bolha, perfuradores, chave, chave de caixa, serra de metal, serra tico-tico, pistola de silicone. Desmonte o WC antigo, a entrada de água e os tubos de escoamento. Se a parede de suporte não for muito sólida, duplamente isolada e compartimentada, escolha uma estrutura de suporte autoportante fixada ao chão. Com parede de alvenaria, uma estrutura fixa ao chão e à parede é suficiente. Monte os elementos do móvel de cobertura seguindo a ficha de montagem. Tem, então, duas soluções. Uma em que o móvel inclui perfurações prévias e em que deve regular a altura da cenita de forma a fazer coincidir os furos, ou então o móvel sem perfurações e compete-lhe assim decidir a altura a que mais lhe convém. Coloque a estrutura no móvel para regular a altura. Coloque a estrutura junto à parede, controlando a horizontalidade com o nível de bolha. Assinale os pontos de fixação no solo. Perfure e aperte o parafuso de fixação. Apertará os pés quando fixar a estrutura à parede. Na parte alta da estrutura e de cada lado, coloque o parafuso longo que será fixado à parede. Assinale os pontos de fixação e afaste a estrutura para furar. Aperte controlando a verticalidade com o nível de bolha. Termine apertando os pés. Um tubo flexível de junção de entrada de água é a solução mais simples para ligar a nova instalação. A ligação deve estar acessível. Meça a distância entre a saída do cotovelo de escoamento e a coluna do autocolismo. Corte outra vez, se necessário. Lixe o corte e cole o cotovelo antes de o tapar. Use o modelo para determinar a posição de passagem do botão de acionamento. Marque a janela a recortar. Perfure os quatro cantos e depois corte cada lado com a serra tico-tico. Adapte os varões roscados ao modelo de sanita do seu WC e coloque provisoriamente os parafusos. Proceda à montagem inicial do móvel e depois da sanita por causa dos varões roscados e volte a retirar o conjunto. Use o comprimento correto das mangas de ligação da sanita. Serre e lixe. Aplique massa de silicone na junta de vedação antes da colocação. Use também massa de silicone para as ligações do lado da estrutura. Substitua o móvel e coloque a sanita nas ligações e varões roscados. Verifique a horizontalidade a nível de bolha e coloque os passadores. Posicione a anilha metálica antes de apertar o parafuso. Aperte bem os pontos de fixação na cobertura do seu WC. Uma vez fixada a sanita, aplique um fio de vedante de silicone à volta. Posicione o suporte de acionamento e fixe a placa plana. Aperafuse cada verão e termine com a instalação do botão de acionamento. Teste o bom funcionamento do autocolismo. Termine a instalação de acordo com a ficha do produto. Uma instalação fácil que oferece uma solução de poupança de espaço discreta. Aperafuse cada verão e termine com a ficha do produto.